7, 7, 7, olha lá, olha lá o 7, 7 do cagalho, o que que significa? Hã? Calma, calma, o que que significa? Calma, calma, o que que significa? Pô, mas aí tá quebrado o joguinho, ô, alô? Pô, ai meu Deus, tão quase, tá tão próximo, ai, nada, nada, ah, esse aqui é de Quest. Ai, e é mesmo? Meu amigo, Charlie Bonso, como garotinho, é bom na energia, pomba, eu falei! Ai! Fala galera, canal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje mestre da captura gelo. Humilde. Evento do Cryogonal, praticamente, aqui, humilde, 9 de dezembro, das 10 às 20. São 15h26 agora, estou começando o evento agora, mas vambora, família. O importante é a gente tentar pegar o Cryogonal Shiny, esse Pokémon que a gente não sabe pra que que serve, mas eu gosto porque ele aparece só em evento, então o Shinyzinho dele me parece interessante. Porém, contudo, entretanto, é esse Shiny que não muda muito, né? Mas e o Xundo, que vocês vão ver nesse vídeo agora? É, aqui, ó. Etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, mano. Família, não tem muito segredo, é chuva de pegar ele. Meu Deus, travou o jogo. Fechou o jogo. Hum, eu estou sentindo, ele... Quando ele faz isso daqui, garotinho? É pra você deixar o like e... Não, meu Deus do céu. Ai, Jesus amado. O que que está acontecendo, Senhor Jesus? Aí, voltamos, voltamos, voltamos. Voltamos. Aqui, cheirou. Ai, quase. Vamos ver. Vamos pegar um bergamite. Isso aqui tudo é gelo, né? Então já vamos fazer uma coisa. Tudo é gelo. Primeira coisa que nós vamos fazer é uma mega... Ô, não... Por que que está travando hoje? Ô. Ué. Sub... Cadê os... O filtro? Atualizou e aí mexeu no filtro? Você sabe o que eu estou falando? O filtro de... De, 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 de mega? Mano. O que aconteceu? Alô? O filtro de mega ficava aqui, ó. À esquerda. Pokémon, ovos, Pokémon e o filtro. Ai, velho, sério. Você deve estar de brincadeira. Será que eu perdi meus filtros? Gelo e... Mega... E... Como que é? Pode evoluir? Ai, meu Deus do céu. O que que eles fizeram, mano? É... Pode mega evoluir. E agora gelo. Pronto. Vamos fazer esse daqui. Ô, louco. Coisa chata. Será que... Isso aconteceu com vocês aí? Família, nessa atualização, removeram seus filtros? E aí me lascou, porque como é que eu vou saber os que eu tenho que mega evoluir? Tomara que seja um bug. Se eu fechar o jogo e depois abrir de novo, ele volte. Não sei. Mas vamos lá. Pronto. Pelo menos agora eu já fiz o... Coisa de mega. E aí, o que que nós temos? Aqui. Aqui é Shine. Ó. De primeira. Tô sentindo que eu vou pegar uns 100%. Aqui é brincadeira nesse vídeo, família. Ó, vambora. Não esquece de nos seguir em todas as redes sociais que tá passando aí embaixo, ó. Ai, quase. Pra... Pra você acompanhar o nosso dia a dia. Aquela coisa toda. Principalmente as coisas da loja. Pra quem não sabe, nós temos uma loja de brinquedos. Canal 40... Meu Deus, ele não ficou. Canal 40.com.br. Tá tendo muitas, muitas, muitas promoções de Natal. Promoções, né? Promoções, Felipe Cabeção. Promoções de Natal. Só utilizar o cupom CANAL40.com.br. Mentira. Natal 40. Foi o que eu disse. Era mais pra saber se você tava ligado. Natal 40. Você consegue até 15% de desconto no site inteiro. Quase 100. Nossa, eu senti... Alguma Shine? Não. Possibilidade de frete grátis pro Brasil todo. Pode parcelar tudo em até 3 vezes sem juros. Ou ganhar mais 5% de desconto pagando à vista. Muitas possibilidades. Muitos novos jogos. Jogos de tabuleiro. O que é que Jesus tem o poder? Jogos de tabuleiro. Quebra-cabeça. Muita coisa. Voltou muita coisa da coleção 5.1 pro site. Então, coisa boa, família. Vambora. Chega de enrolação. Vamos ligar um incensinho. E agora a gente vai só pra... Shine check, shine check, shine check. Bora. Sem segredo. Já vou mostrar como é que pega a shine agora. Ai, quase. Opa. Aqui é o Del. Entra em campo. De calcinha e tamanco. Rebolando pro PLS. Viu? Aqui. Ai, quase. Vou nem pegar no abacaxi. Vambora, família. Um atrás do outro. Meu amigo. É quest, família. Vambora. Mais um. Brilhou, brilhou. Ai, nada. Bora. Vou mostrar como é que ele já pega assim, shinezinho no início. Opa. Calma aí. Ó. Fica vendo. Fica vendo. Fica vendo, garotinhos. É agora. Ó. É agora. Ai, quase. Eu peguei um 11,90, que era 96. Oh, aqui. Shine, ó. De ovo. Ai, se essa galinha brilha. É 100, pelo menos. É 100, pelo menos. Tô sentindo. Essa galinha só vem merda. Opa. É enorme. E shine? Não. Beleza. Fica aí o gigantão. Vamos ver. Vamos ver. Opa. Aqui. Ó. Acaba em quatro horas o evento. Ai. Nada. Vai logo, mano. Agora. 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 Ai. Ó o vivinho. Assim, ó o vivinho. O vivinho é melhor. Vamos que eu deu. Bora. Aqui. Agora eu tô sentindo. Não, cara. Que bag cheia, cara. Mas que falta de vontade. Calma aí, família. Calma aí, garotinho. Calma. Ó. Ó. 11,91. Querendo ser alguma coisa. Tá vendo? Não é nada. Mas tava querendo. Sabe? Ó. 96 ali. Vocês viram? Ó. Aqui o resto eu já tinha avaliado. Até chegar no 96. Então eu já sei que eu posso transferir tudo. Coisa rápida. Coisa rápida. Coisa rápida. Coisa muito rápida. Transferir. Pimba. Ai. Você viu que ele foi automático? Será que isso é uma atualização? Tipo. Eu não tive que clicar de novo. Vocês viram? Eu liberei espaço. Ele foi direto pra captura. Não era assim. Gostei. E esse é Shine. Como é que tá aí, família? Foi difícil pra vocês pegarem Shine ou não? Porque pra mim não foi. Vocês estão achando que tá difícil, né? Fica vendo agora. E agora? Vocês vão falar... Nossa! Agora! Não. Calma aí que eu tenho que usar a frutinha naba. Senão eu não vou completar outra questzinha. Aqui, ó. Ai, quase. Não. Agora. Agora eu tô sentindo. Ó. Ó. Calma aí. Calma aí, garotinho. Nossa, a quest que não acaba mais, mano. Que pomba essa. Nada assim. Não vi um 100% nesse meio do caminho aqui. Eu sou um air fryer, tá? Ó. Ai. Quase. Bora. Um atrás do outro. Tô gostando. Tô gostando do evento. Tô gostando do evento. Tô gostando. Cadê esse aqui? Esse aqui? Azul. Ai, quase. Vambora. Vambora. Vamos ver. Ih, já foi tudo. Ih. O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Nem sei que quest é essa, mano. Nossa. Nossa, família. Bugou tudo. É. É o que temos pra hoje. Bora. Se não brilhar o summer fryer. Fica vendo. Aqui. Ah, no chão, no chão. Vai ser até selvagem. Ai, quase. Aqui, selvagem. Ai, quase. Selvagem. Ai, quase. Não brilha esse kit. Graças a Deus. Vambora. Opa. Chamando pra um zackronzinho. Fala dele. Ai. 11, 8, 3. Não. O que mais que nós queremos? Já tem tudo pra pegar. Vambora. Agora eu tô sentindo. Emano energia, garotinho. Vem comigo. Ai, meu Deus. 11, 7, 3. Vambora. Vambora. Quatro horinhas pra acabar. Ui. Enorme esse brilha. Não vi nem o PC. Depois a gente vê. Vai que é 11... Eu não sei qual que é o 100. 11, 9, 6. 11, 9, 3. Temos um rego, família. Olha, tamo se aproximando, garotinho. Ai, quase. 11, 9, 3. Pode ser 1, 9, 6%. 9, 8. Ataque 14. Quem sabe? Hã? 11, 6, 2. Meleca. Toma que é o Delzinho. Vambora. Aqui. Aqui eu tô sentindo. Tem os Akashi. Os Akashi. Já vamos completando as próximas quests com as mesmas quests. Sabe como? Entendeu? Pegado ou não? Ó, Akashi. Aqui. Agora. Olha, família. Ó, que é o Delzinho em campo de calcinha. E também. Balando pro Belém. Aqui, ó. Vamos lá. Baixa aqui. E aí. Pimba. Já vou liberar um. E aí, o que é o outro? 5 bolas curvas seguidas. Esse aqui comigo. Ó. Vou até tacar um... Uma bananinha pra ele não cagar a minha sequência ali. Beleza. Vambora. Ai, cago. Nossa. O que eu tô sentindo? É agora. Será que tem shine dele, família? Alô? Vamos lá. Vamos lá. Tá quase. Tô sentindo agora. 162. Muito próximo, família. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Agora. Agora. Ai. 11.7.3. Horroroso. Agora, agora, agora. Agora que vai dar os 20. Né? Se inscreve nesse canal aí. Ajuda a gente a bater essa meta. Estamos com quase 200 mil inscritos. Passa no site do Canal 40. Canal40.com.br. Vai comprar seu presente de Natal. Vai ser feliz. Vai dar um presente de Natal também, que a galera vai gostar. Humilde. Fazer moral com a família, né? Sabe que não tem pão de correr. Promoção, frete grátis. Pô. Só pegar. Ó lá. Esse aqui era 100, cara. Eu não sei nem se eu quero pegar um chundo dele. O que vocês acham? Será que é, tipo, gastar sorte ou é uma parada massa? Cara, ele é muito raro, eu acho. Tipo, ele não aparece em evento com facilidade, tá ligado? Aliás, no dia a dia. É só em evento. Então, talvez um chundo dele seja interessante. Não serve pra nada, mas eu acho que deve ser bem raro. Hum? 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 Meu Deus. Nada de nada de nada, família. Seguimos. Aqui não é nem questão de ser muito vidente. É questão de conhecer o jogo. Conhecer o jogo, não consegui nem fazer a captura rápida. Meu Deus. Mas pelo menos eu fechei e abri o jogo e deu certo o esquema aqui, ó. Voltou os filtros e tudo mais. Por isso, não tava liberado o Shine na minha conta, entendeu? Ele tava todo bugado. Agora vocês vão ver a diferença, ó. Tá vendo? Ó. 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 11,67. Ah, peguei um 98, viu? Aquele lá era 98 mesmo. 14, 15, 15. Sabe o que significa, né? Que o 100 tá próximo. Se 11,93 é 98, 11,94, 11,95 é o da vez. Vocês vão ver daqui a pouco. Tá vendo? Tá vendo? É agora, ó. Você queria agora? Ai, 11,59. É agora. Ó. Que é agora? Ó. 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 11,62. Calma aí. Calma aí que tô errando um pouquinho, mas isso aí é só pra deixar o incremento no vídeo. Ó. 11,67. Calma aí. Ô, seu bostalhufo. Vamos ver um bom aí, ó. Me enganei. Ih. 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 Parei num lugar aqui. Sabe? Energia do Natal, local. Eu tô sentindo. Fica vendo. Agora. 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 Direto. 11,84. É um sinal. Vocês não tão pegando. Tem que ser um snorunte. Meu Deus. Se não for snorunte, eu não vou conseguir completar. Meu Deus. Vai ter que pipocar um snorunte aqui no chão. Aqui. Agora. É snorunte. Criogonal. Agora. Snorunte. Snorunte. O Criogonal Shine. Ai, meu Deus. Nada de nada. É que excelente, garotinho. Ó, o convite. Meu amigo. Falta um Bergmite e um snorunte. Meu amigo. Não precisa nem ter dúvida, né, garotinho? Aqui. Nada. Não, não era nesse. Calma aí. Aqui. Não, não é nesse. 11,79. Cara, pelo amor de Deus. Vamos acabar o evento. Então, não peguei um shine. Não peguei uns. Calma aí. Alô, Niantic. Calma aí. Vamos honrar. Vamos honrar. É. 8 de 10 a etapa. 11,30 do... Tô comendo... Sanda ficar assim. Ai... 11,80. Tá. Então, vou fazer assim. Não quero shine. Niantic. Quero fechar esse ventinho assim, sem nada mesmo. Tô pelo doce, gente. Tá tranquilo. Não quero senha. Nada dessas coisas assim, pá, maneira. Fazer uma thumb chamativa. Um título envolvente. Não. Nada. Isso. Vamos manter assim na mediocridade. Não. Isso. 11,53. Perfeito. Perfeito. Meu Deus do céu. Vamos ver pelo menos doce GG. Aqui já tem. 2,96 no mínimo. É... Nossa, Cryogonal só 82. Tá na hora de... 2,59. Do Bergmite eu consigo. Do Cryogonal. Não sei se eu consigo não, família. Porque já tá acabando. Eu não vou jogar o evento todo. Depois que acabar as... Ó, 98 que eu falei. Depois que acabar as quests. Eu não sei. Como é que faz? Aí pega no chão? Em quest? Ih, rapaz. Ih, garotinho. Vambora. Ó, você vê que o negócio começa a ficar bom quando você começa a pegar no Selvagem Shine. Não. 7, 7, 7. Ó lá. Ó lá o 7, 7 do cagalho. O que que significa? Hã? Calma. Calma. O que que significa? Calma. Calma. O que que significa? Pô, mas aí tá quebrado o joguinho. Ô, alô. Deixa eu brincar também. 8, 9 de 10. 9 de 10. Etapa 9 de 10. Vai acabar, alô. Ah, tô sentindo. É agora. Hum, é agora. Impossível, cara. Pelo amor de Deus. Deixa esse like aí. Faz alguma coisa, família. Me ajuda, família. Deixa nos comentários se você conseguiu pegar algum Shine dele. Porque eu acho que deve ser Photoshop o que a galera tá postando aí me marcando. Só. Tá de brincanagem, cara. Aqui. Ai, quase. Pelo menos o 100. Vai. Se eu não pegar um Shine, pelo menos assim. Ah, mas você. 100%. 100%. Ai, meu Deus. Tão quase. Tá tão próximo. Ai. Nada, nada. Ah, esse aqui é de Quest. Ai. E é mesmo. Meu amigo. Charlie. Bom, só vamos, garotinho. É uma energia bomba. Eu falei. Poxa vida como ela. Ela tava linda. Eu vou até dar uma diferença. Ele muda bastante, garotinho. Eu achei que não mudava. Vamos. Beleza. 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 Que alegria. Deixou esse lá que eu falei. Ai. Tá saindo as luzes aqui. Olha aí. Que beleza. Que beleza. Que beleza, garotinho. Ó. Ó. Uh. Olha. Tem umas trancinhas ali. Uh. Ó. É isso. Ai. Até eu me assustei aqui, cara. Que que é isso, cara? Meu Deus. Que beleza. Que alegria. Que felicidade. Ele muda bastante. Hum. Diferenciado. Gostei. Hum. 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 Ah. Segui. Segui. Vambora. Sem segredo. 100%. Tinha um bronzung aqui no chão. Só fazendo uma avaliation aqui. Sabe que às vezes. Pá. Um 100% de quest. Hum. Um 100% selvagem. Um 0%. Uh. Ai. É aquele 98. Quase. Cheguei a me assustar com o assustado do susto. Do susto assustado. Do sabia que sabia assustar. Que não sabia assustar. Ué. Vocês vão ver o Shine. Agora. Ai. Mais umzinho. Mais umzinho assim. Porque ele foi legal. Quero reviver aquele momento. Sabe. Ó. Ai. Enormão. Shine. Seria diferenciado. 9 de... 10 de 10. Meu Deus. Acabou? Será que é o último? Ou ainda é tipo penúltimo? E ainda vai ter o último? Hum. Vamos descobrir agora. Hum. Não. Vamos descobrir agora. Hum. Não. Um Shine 100. Cara, perfeito. Já fechava o vídeo aqui. Já. Pá, pá, pá. Não. Um Shine 100 pra gente matar já. Aqui, ó. Pimba. Mil. Dois e quinhentos. Pimba. Ai, meu Deus. Eu só vi um 1194, 1195, 1196. Deve ser alguma coisa assim. Ai, garotinho. Bora pra fechar o vídeo. Vem. Vem comigo. Ai, 77. O que que tá acontecendo, senhor Maria José? Agora. Tô sentindo. 173. O cara ainda vai pro lado ainda. Vamos ver. É aqui. Então só pode ser nesse. É agora. Ó. Meu Deus. Essas quest estão podres. Hum. Vai ter pelo menos essa 10 de 10, ó. Hum. Dá pra fazer esse 10 de 10. O que que precisa? Uma jogada excelente. Cinco ótimas bolas. Agora. Pra fechar o vídeo. Vem comigo. Tem que fazer cinco seguidas. Então vamos usar. Curvas seguidas. Vamos usar a bananinha. Pro bichinho não fugir. Vamos lá. Já deve ter dado duas. Com esse daqui. Treizinho. E o resto eu mato com os pokémons que eu vou capturar da própria quest. Tá ligado? Aí não tem segredo. Ué. Já deu cinco. Ah não. Falta três ali. Aqui. Ai. Ué. Ué. Oito um. Ó. Tá vendo? Três. Aqui. Aqui. Vai faltar. Não custa nada. Ou sem um shine. Ou sem um shine. Ou sem um shine. Bora, bora. Bora pra animar. Pra fechar o videozinho. Ai meu Deus. Acabou? Vou ter que pegar aqui do chão. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Aqui. Programa. Era ótima. Eu não dei ótima. Ai. Mas o que que eu tô fazendo da minha vida? O cara me distraiu ali. Família buzinando. Meu Deus do céu. Não é possível. Imagina se esse brilha. Não escorregou da minha mãe. Desisto. Chega. E agora eu vou te mostrar como é que fecha esse vídeo com chaveta de ouro. Aqui. Vem três. Vai dois. Vem um. Calma. Não era isso. Eu confundi. É o outro. Fica vendo? Esse aqui ó. Ó. Selvagenzinha. Ó. Milzinha de PC. Tô sentindo que é esse. Ai. Meu Deus. Bora. De questzinha pra fechar. Pra valer a pena. Pra valer a pena. Aqui ó. Vem três. Vai dois. Vem um. Ainda esperei um 100% pelo menos. E nada. Acabou? Ih. Mas acabou. Acabou. Acabado. Garotinhos. Meu amigo. Mas enfim. Fecha o vídeo com chave de ouro. Gostei. Deu shine. Queria um shine. Ele não tem evolução. Então não preciso de dois. Já fechei a família só com um único. 102. GG. Tá bom. Não iria pegar muito mais. Aqui 285. Aqui eu vou pegar. Aqui eu quero 296. Então ainda dá pra... Né? Ainda tem... Sei lá. Três horas de vento. Quanto é aqui? 22 dias. 82. Ai meu Deus. Onde é que diz agora? Tem que vir aqui embaixo. Três horas de vento. Pocamon Sauvage. Pesquisa de campo. Dá pra pegar mais umas pesquisas de campo e tal. Uns negocinhos. Então coisa boa. Então eu vou conseguir pegar a doce GG. Do Bergamite. Ao total. Ó. Vamos colocar aqui. Mais Bergamite. Vamos ver como é que nós estamos. Ó lá. Ele serve o doce GG pros dois, né? Então tem 96. Tem 96 do Avalug. Avalug normal. Avalug de Rissui. Não sei o que. Então se eu quiser meter um no level... Ó. Um 98 desse. Se eu quiser meter no level 50. Olha lá. Vai pra 3.608. É brabo, tá? Fala dele. Ó. É o shinezinho do Bergamite. Não peguei, mas tá aí um. Cadê? Só tem um? Tem dois? Como é que é o shine dele? Normal. Ah. Não tenho. Vamos ver. Esse aqui é horroroso. E esse aqui é horroroso. Então vamos evoluir o maior. Não tenho. Vamos ver agora. Vamos ver agora, garotinho. Aqui. Bora. Bora. Ah, ele podia mudar bastante, né? Oi. 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 Ah. 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 Ele é um Pokémon maneiro e estranho pra pomba, né, mano? Olha. 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 Beleza. Beleza. Tá bom. Tá bom. Meu Deus. Calma aí. Ah, não tinha. Esse é normal. E esse é o shine. Nossa, não muda nada. A bochechinha ali fica amarela, ó. Tá vendo? Meu amigo, Tchale Bronson. Mas tá bom. Ó, é normal. E as patinhas amarelas, ó. Beleza. 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 É isso. Fechou. Então, ali deu 12 GG suficiente. Snorunt. Para. Snorunt tem 12 GG suficiente. Vamos ver se tem algum 4 asterisco perdido. Não. É isso, garotinhos. E ficamos com o shinezinho do Cryogonal. Evento cumprido. Deixa aí nos comentários se você conseguiu pegar o teu Cryogonal shine ou não. E se você curtiu esse tipo de evento. Eu gostei. Achei que é muito tempo. Não sei muito bem por quê. Mas eu acho legal. Principalmente pra quem não pode jogar em um horário específico, né? Por exemplo, tá trabalhando à tarde. Então, o cara não pode jogar de tarde. Aí, ele joga das 10h ao meio-dia. Não sei o quê. Tem a possibilidade. Eu acho legal eventos maiores assim. Porque você pode escolher. A hora que você quiser jogar inteiro, você joga. Se você quiser jogar só um turno, você joga. E tudo mais. Acho que dá uma flexibilidade maior pra diferentes tipos de players, né? Então, é isso, garotinhos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like. Ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreve no canal. Ajuda a gente a bater essa meta. Estamos com quase 200 mil inscritos. Ativa o sininho da notificação pra não perder mais nenhum vídeo como esse. Não esquece de deixar aqui nos comentários se você conseguiu o seu Cryogonal Shine. E não esquece de passar no site canal40.com.br. Tá recheado de ofertas para o Natal. E a gente sempre embala e envia no mesmo dia que você compra. Ou, dependendo do horário, no mais tardar no outro dia. Então, se você comprar, ainda dá tempo de chegar o presente de Natal pra você. Ou pra você, ou pra você dar pra alguém. Vale a pena, fechou? Vambora, garotinhos. Tamo junto. Valeu. Fui.